Vejam isso, essa pessoa comentou aqui em algum post meu que Jesus é só uma pessoa, como nós, e que ele não é o que ele diz que é, e eu preciso responder essa pessoa. Pelo que eu entendi, essa pessoa não acredita no Novo Testamento, então eu quero trazer aqui algumas profecias do Antigo Testamento que se cumprem todas em Jesus. Mas antes disso, só pra você saber, houve dezenas de pretendentes messiânicos ao longo dos últimos dois mil anos de história. Mas olha que interessante, nenhum deles cumpria todos os requisitos estabelecidos pelo Antigo Testamento no que se refere à identidade do Messias. Mas Yeshua, Jesus Cristo, cumpria todas que são aplicáveis à sua primeira vinda. Então vou citar aqui algumas profecias bíblicas do Antigo Testamento que se referem ao Messias. Inclusive vou deixar aqui na legenda as referências bíblicas no Antigo Testamento dessas profecias, mas também vou deixar o cumprimento delas no Novo Testamento. Essas profecias dizem que o Messias seria Odeado sem razão, nascido de uma virgem, carregado por um jumentinho, cria de uma jumenta, rejeitado pelos líderes, traído por um amigo, vendido por 30 peças de prata, abandonado por seus discípulos, esbofeteado no rosto, cuspido, escarnecido, agredido, executado por crucificação, executado sem ter nenhum osso quebrado, sedento durante a execução, recebeu vinagre para saciar a sua sede, considerado um transgressor, enterrado com os ricos quando morto, aquele cuja morte espiaria os pecados da humanidade, ressurreto dos mortos, posto à mão direita de Deus. E tantas outras profecias. Nós que estudamos a Bíblia sabemos que o Antigo Testamento, do início ao fim, aponta para aquele que viria. E este nós sabemos que é Yeshua, Jesus Cristo, aquele que é o Messias prometido e que é Deus. E que é sim, tudo aquilo que ele disse ao seu respeito.